Quanta história eu tenho inventado Para estar aqui, aqui ao seu lado Que nem se dá conta que eu Faço tudo por que sei Sei que pensas que já não sou mais sincero Sei que pensas que já não tenho remédio Demorei pra perceber Me senti não sei viver E agora que não estás aqui Me dou conta quanta falta me fez Sei que falhei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração Está sempre esperando você Não há nada para comparar o tremendo vazio Que deixas em mim Tens mudado minha vida, me feito crescer Só agora foi que aprendi E um dia é um século sem ti Quanta história eu tenho inventado Para demonstrar que estou mudado Esqueço o que passou, passou O próprio tempo me ensinou E temos que aprender com nossos próprios erros Temos que aprender a esquecer o meu Demorei pra perceber Demorei pra perceber Demorei pra perceber Demorei pra perceber E sem ti não sei viver E agora que não estás aqui Me dou conta quanta falta me fez Sei que falhei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração Que está sempre esperando você Não há nada para comparar o tremendo vazio Que deixas em mim Tens mudado minha vida, me feito crescer Só agora foi que aprendi Vem, te empalhei e te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração Abrindo as portas do meu coração Que está sempre esperando você Não há nada para comparar o tremendo vazio Que deixas em mim Tens mudado minha vida, me feito crescer Só agora foi que aprendi Que um dia é um século sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti A CIDADE NO BRASIL